O ritual era o mesmo, conversa antes de entrar em campo e união, times perfilados e hino nacional tocando. Parecia que tudo iria transcorrer da mesma forma na noite de ontem. O time visitante começava buscando o ataque. Um certo nervosismo era notado dos dois lados, com erros precoces, principalmente na troca de passes. Alguns jogadores fora de sintonia com a importância da partida não agradavam, enquanto outros incorporavam o espírito da situação e não brincavam. Porém, o 13 não conseguia se soltar, não fazia com que a bola chegasse com qualidade ao ataque e com raras jogadas lá na frente o tempo ia passando. Sem chegar com perigo à meta adversária, o alvinegro também não tinha muito com o que se preocupar lá atrás, pois o alvirubro também não produzia jogadas. E tudo continuava como antes. Mas será mesmo que a história iria se repetir? O primeiro lance da segunda etapa mostrava que não. Ali estava em campo um 13 diferente, agora com o Giancarlo trabalhando ao lado de Clebson. A referência no ataque agora era outra. E quando a fase começa a melhorar, a sorte também vem de carona. Só que ela sozinha não resolveria a situação do galo paraibano. Sendo assim, foi a hora da competência falar mais alto. Passe açucarado de Clebson para Jailson, que com frieza abre os trabalhos no PV. Só que assim também foi contra o Potiguar e o próprio CRB em partidas anteriores. Nessa hora, um filme nada bom passa pela cabeça dos atletas. Passa muitas coisas, principalmente um primeiro tempo ruim, onde a gente não conseguiu encaixar. Conseguimos a marcação, graças a Deus conseguimos encaixar a marcação, mas não conseguimos atacar a equipe do CRB. Com a mudança do professor Leandro no intervalo, nosso time teve uma reação. Eu sei que o torcedor fica ansioso em que saia o gol. Tem as críticas, mas graças a Deus, deu uma volta por cima e conseguimos fazer o gol. Mas dessa vez o filme teria um fim diferente, justamente pela postura da equipe galista. Mesmo sabendo que iria se expor ao partir para o ataque, um gol era pouco, diante da vontade de vencer pela primeira vez o Nordestão. E quando Giancarlo é claramente derrubado na área, novamente Jailson toma a iniciativa e dá mais segurança ao 13. Depois disso é outra estrela que começa a brilhar. Gilson também escreve uma nova história. Mostra por que vem sendo escolhido pelo técnico Leandro Campos. E garante o primeiro jogo do Galo, sem levar gols. Mas dessa vez, indo além, sendo diferente e marcando dois. Como a bola sobrou para ele, que eu vi que ele ia bater com a esquerda, eu dei uma adiantada para o lado direito. Ainda quase passei um pouco dela, mas graças a Deus consegui tirar a bola evitando o gol, porque a gente tomou o gol nos três jogos anteriores. Mas graças a Deus, um pouco de reação nessa defesa garantiu esses dois a zeros que agora nos dão uma tranquilidade para buscar um resultado positivo contra o Ceará. É importante a gente não tomar gol. Sabia que quando a gente saía na frente, nos outros resultados, acontecia a virada. É importante não tomar gol. A gente tem feito os espaços ali na frente para a gente tentar fazer esse gol e não tomar lá na frente. Mas é muito importante.